A CIDADE NO BRASIL Eu seria bem feliz Poderia então conhecer mil mundos além E eu traria muitos conhecimentos divinos para o homem da terra E assim não seria em vão Nossa grande luta por uma nova comunhão A CIDADE NO BRASIL Eu seria bem feliz Poderia então conhecer mil mundos além E então construiria minha linda mansão No povo mero gigante do planeta futão Para mostrar ao homem da terra No povo mero de paz Não é de guerra A CIDADE NO BRASIL Eu queria que você falasse Vamos se avular Isso aqui não dá direito A gente tem que se mudar Eu queria que você falasse Vamos se avular Isso aqui não dá direito A gente tem que se mudar Partir para um lugar Onde possa haver razão Então construiremos e apropriaremos pra ver Pra nascer na primavera Uma nova geração E sorriremos pra todos Com irmãs A CIDADE NO BRASIL Partir para algum lugar Onde possa haver razão Então construiremos e apropriaremos pra ter razão Então construiremos e apropriaremos pra ter razão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL